Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje vou mostrar para você uma forma bem legal aí um site que simplesmente pegando o link de qualquer vídeo no YouTube, você transforma ele em uma página de blog. É isso mesmo, para você que trabalha com blog, você que também tem um site monetizado ou que deseja monetizar seu site aí no AdSense e tudo mais, então olha só essa dica bem legal, você consegue simplesmente criar um conteúdo muito repleto de coisas aí, simplesmente pegando um vídeo e transformando ele em blog. Exatamente, eu vou mostrar aqui na prática para você entender melhor o que eu estou tentando explicar para que você entenda e claro, aproveite o máximo aí para você também, tá? Então, antes de tudo, quero convidar você só a se inscrever se você gosta de marketing digital, renda extra e inteligência artificial. Temos muitos vídeos aqui, tá? Como ganhar dinheiro com ferramentas aí também, tá? Temos muitas ferramentas, a gente trabalha forte mais com as ferramentas de WhatsApp. Então, se você gosta, quer aumentar suas vendas, divulgação do teu produto, clica e se inscreva, tá? Para não perder nenhum dos vídeos novos. Agora eu vou para a tela que eu quero mostrar para você, vamos lá. Muito bem, aqui na tela, pessoal, vocês vão acessar esse site aqui, ó, tá? Não vou nem deixar na descrição, porque se você está vendo aqui, bem facilzinho aqui, ó, videotoblog.ai, tá? O AI aqui da inteligência artificial. Bem simples aqui esse site, você vai acessar ele aí, você vai lá no YouTube, tá? Você vai no YouTube, vou pegar aqui, aqui no YouTube, por exemplo, ó, deixa eu colocar um link aqui, que eu já tinha pego. Ó, no YouTube, só para simular aqui para vocês, você vai ter que pegar esse link que está aqui em cima de qualquer vídeo, tá? Que é uma ferramenta que a gente divulga. Então, você vem aqui, encontrou o vídeo que tu quer sobre o assunto desejado, que você quer criar blog, quer falar sobre aquele assunto, transformar ele tudo em escrita, ou seja, a ferramenta, na verdade, ele transforma o vídeo em texto, tá? Então, você vai pegar esse link aqui que eu já colei, já tenho, você vai selecionar tudo, copia, vem aqui agora, aqui em URL, aqui, ó, YouTube URL, tá? Então, aqui eu já mostro, ó, um exemplo, você vai colar aqui, ó, no caso aqui, ó, colei agora aqui, tá? Se você quiser também, clica com o botão direito aqui, ó, para traduzir, entender melhor, que o site é inglês, ó, crie blogs a partir de vídeos do YouTube. Tá? Então, aqui temos opções avançadas, ó, linguagem alto, tom, você escolhe o tom que você quer aqui, ó, tá? Ó, otimista, pessimista, esse é o tom que você escolher profissional, ele vai se comunicar, vai criar um texto nesse formato aí, tá? Vou colocar instruções adicionais, quero que coloque isso, quero que tire aquilo, quero que adicione assim, isso e aquilo. A inteligência artificial vai fazer. Para esse vídeo, eu só vou colocar aqui, então, o link do YouTube, vou deixar assim como tá mesmo, tá? Eu vou clicar em criar o blog, vamos ver aqui, você tem que, claro, criar uma conta, tá? Aqui no Google, clica aqui em continuar com o Google. Você vai escolher a conta Google que tu quer conectar, depois que conectou, ó, vai abrir aqui, ó, transcrevendo. Transcrevendo, então, o que seja, tá? Transcrevendo o vídeo em texto e agora já tá gerando o blog, ó, escrevendo o blog, tá? Descrevendo tudo que tá naquele vídeo, ele vai transformar em blog. Vai ficar bem bacana, vamos acompanhar aqui. Muito bem, pessoal, olha só o vídeo que a gente colocou aqui, ó, tá aqui o vídeo e ele já criou aqui, olha só, sistema de multi-atendimento, tal, 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 É aqui, ó, ó, o que é um sistema de multi-atendimento, ele já explica, tudo é um sistema de multi-atendimento, é uma ferramenta onde você vai gerar diversos setores de atendimento. Olha que bacana, cara, olha só, eu simplesmente coloquei o vídeo e olha tudo que ele me dá aqui agora, ó. Gerenciamento, gerenciando os atendimentos, gerenciando filas e setores, gerenciando tarefas e contatos, configurações, cara, ele já criou uma página de blog aqui, tudo, tá? Então, simplesmente, conclusão, simplesmente você queria, se você quiser pegar todo esse conteúdo e acrescentar no teu WordPress, até pra uma página de venda, você pode até aproveitar também, né, por que não? Você pode pegar aqui, ó, e clicar agora em exportar, quando você clicar em exportar ele vai baixar e você sobe ali no teu site WordPress, tá? Ou coloca em alguma página, aproveita aí como que você quiser depois que você exportar, tá? Então, bem legal essa ferramenta aí, tá? Esse site é muito bacana. Muito bem, muito bem, espero ter ajudado você com essa dica, não esquece de se inscrever no canal e faz um tour aqui no meu canal. Vou deixar aqui do lado também mais algumas sugestões pra você continuar assistindo, tá? Vou deixar aí pra vocês verem, se você tiver interesse também de visualizar essa ferramenta que eu peguei o link agora aqui, uma ferramenta do WhatsApp de multi-atendimentos. Estou deixando aqui pra vocês verem também, visualizar aí como que funciona e agradeço que você assistiu o vídeo até agora, até o próximo, fui!